De casa Dá licença porque está chegando mais um Terra Atenção Aqui na nossa é a Palaná E você sabe bem Eu começo o programa apresentando meus parceiros de programa Aqui na Gaita Ponto O nosso Manchinha Na percuteria Denis Mariano E ali na viola Nosso diretor musical Dugumir Quem vamos receber no programa de hoje Atriz, cantora, intérprete Ilha Braga E depois cantor e compositor Marcos Cruz Vai ser uma porção Enquanto isso a gente vai ouvindo aqui Um pouquinho mais do frio tá claro Combinado? Voltamos já já hein Vamos lá Música Música Tchau, tchau 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 De onde sobe a minha sorte do amor Esse é o som Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau alguém tocando, gravando ou executando então nesse ponto tem pouca diferença a diferença é só tentar dar um pouco mais de espaço para a minha produção própria para as minhas ideias e tal fora isso a mesma coisa olha o pessoal já conhece o Trio Tacuá Manchinha e Denis, mas eu não quero sair desse bloco sem pedir quem está com você hoje aqui Iria? estão voltando ao programa na verdade deve ser Tore no piano, Sandro Nascimento baixo, e o Denis também que faz parte do trio, que gravou também no CD, que está aí na vida durante muito tempo juntos trabalhando, desenvolvendo coisas Max, vamos fechar o bloco com mais uma? claro, é para já vamos fazer lá vem o dia de hoje depois do Max, a gente faz o intervalo e volta com o Terra Canção, vamos nessa bora tempo que corre bastante coisa que fica pra lá mundo que roda ligeiro dia que a noite já vem lá onde a gente é gigante onde tristeza não tem quando um amor verdadeiro faz essa roda rodar a vida é passageira da nave que voa pra longe perto do mundo de lá solto no espaço parado noite que o dia já vem lá vem o dia de hoje onde tristeza não tem quando um amor revelado faz essa roda rodar e a vida é passageira e aí e aí e aí e aí e aí Tempo que corre bastante Coisa que fica pra lá Mundo que roda ligeiro Dia que a noite já vem Lá onde a gente é gigante Onde tristeza não tem Quando um amor verdadeiro Faz essa roda rodar E a vida é passageira Tchau Tchau Tchau